fala galera eu voltei aqui na na comida latina e eu vou hoje mostrar pra vocês o frango com salada vou pedir aqui o frango salada hoje vou mostrar pra vocês é aquele vídeo que eu fiz da comida latina no poe tropical e hoje eu vou mostrar pra vocês é frango com salada comprado aqui é uma comida diferente né o outro foi a traficar a 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 galera aí tá vários tipos de comida ó e hoje eu pedi uma salada com frango e aí e aí e aí e aí e aí Sorry Olha aí galera Para os tipos de salada Mas é isso aí galera Hoje eu estou pedindo Um frango com salada E eu vou mostrar para vocês o tipo de comida Comida lativa Obrigado Vou estacionar agora galera E vou mostrar para vocês aqui Uns caras cortando Cortando grama Outra profissão aqui também Os caras cortando grama Eu vou passar filmando Uma companhia Os caras cortam grama Estão trabalhando aí agora Aí está o caminhão deles Eles cortam grama aqui nessa zona Tem alguns trabalhadores aí Eu vou aproveitar e mostrar Junto com esse vídeo aqui Eles cortando a grama aí O cara limpando Fazendo limpeza de grama aí agora E eu vou estacionar o carro Para mostrar a comida que eu comprei aqui Bom, deixa eu sair aqui Olha aí galera Aí está a comida É uma... Vem frango com salada Vem algumas batatinhas Vem essa massa Que é uma massa com... Uma massa que vem com queijo E frango também Salada de alface E aí dentro também tem feijão Feijão preto E essa é uma comida latina É... E eu vou mostrar quanto eu paguei Olha aí ó Cinco e noventa e nove Mais os taques Seis e quarenta e um É isso aí galera Tentando aqui mostrar para vocês Um... Um vídeo do... Foi o tropical Comida latina E... Para vocês saberem também como são as comidas Eu vou sair E vou tentar gravar de novo Os caras cortando a grama aí Com paninha Para vocês terem uma ideia também Como é o trabalho deles Ó... O cara já limpou Tá levando o lixo de volta para lá ó Mas eles vêm aqui nesse mall Aqui Nessa... Nesse shopping E fazem todo O trabalho de cortar grama O caminhão é grande ó Eles tem muitas ferramentas aí E é uma companhia Eles devem ter... Geralmente tem entre Quatro, cinco trabalhadores Dependendo do lugar E da companhia até mais Mas é isso aí galera Ó... E olha só galera Vou mostrar um cara também Que... Que pega papelão também ó Isso dá dinheiro aqui ó Dá dinheiro não né O cara vende esses papelão né ó Vê aí o carro aí ó Ele junta uma quantidade de papelão E ele leva para vender Tem um lugar que compra Ganha muito pouco Paga por... Por libra né O... O quilo né E... Mas é... Não é... Não é grande o dinheiro não Mas... Se levar uma grande quantidade Dá para ajudar em alguma coisa né Muitas... Muitas pessoas fazem isso Alumínio é... Papelão E outras coisas mais Tu vê que aqui a galera faz no carro né No Brasil O pessoal faz empurrando mesmo né Aqui os caras usam o carro próprio Mas é isso aí galera Espero que esteja gostando dos vídeos Não esqueça de deixar o joinha Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu galera Um abraço e tchau 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 Tchau